Olá, gente! Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Estou bem também. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como vocês podem conseguir muito dinheiro num Havaquim. Muito dinheiro num Havaquim mesmo. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois aplicativos do mesmo. Tem o Leaf e tem o Original pro Havaquim. Então, tem um outro que você pode baixar pra vocês ficarem bilionários, sem precisar daquele aplicativo lá do Havaquim, né? Como disse. Beleza, eu vou ver aqui, ó. Tem vários. Olha, tem um outro que é 32. Tem um Pro, tem o Life, tem um original. Eu vou baixar o Pro. Quanto mais a gente tiver conta, mais é o melhor pra vocês. Vou deixar baixar e volto já com vocês, tá bom? Minha gente, eu vou apagar um desses aqui pra mostrar a vocês como vocês vão coisar. Vou desinstalar isso aqui e vou baixar de novo, porque quando eu fui baixar o Pro eu não tava conseguindo, né? Então, vou desinstalar e instalar de novo pra mostrar a vocês passo a passo, tá bom? Então, pronto. Eu vou agora na Play Store e botar Play Percel. Eu já tenho uma aberta e vou baixar o LIT dele. Olha essa. Ela vai tá baixando aqui. E volto já já com vocês. Gente, pra vocês terem uma noção, tem o Pro, tem o Life, tem esse daqui. Vocês podem baixarem. Como eu só consegui baixar o Life e o original dele, entendeu? Eu vou tá mostrando pra vocês que vocês podem ficar rico, 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 pode rico. Antes disso, eu já quero que vocês, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, gente. Porque é muito importante pra mim, gente. Já instalou e a gente vai abrir aqui. Bem, você é aberto, você vai apertar continuar. Você vai permitir tudo. Permitiu? Beleza, entrou. Aqui você vai criar, começar. Beleza. Eles vão pedir pra você colocar primeiro. Vou tirar esse negócio. Pronto. Eu vou botar o Facebook só pra ter uma noção. Beleza? Aceitar. Pronto. Aqui, com isso aqui coisado, vocês vão apertar em uma vaca Life. Pronto. Adicionou esse doce só pra você terem uma noçãozinha. Tá abrindo uma vaquinha agora pra vocês terem. Que é a mesma coisa, só que você vai sair da conta de vocês. A sua original não vai interferir em nada, gente. Vou entrar aqui na vaquinha e volto já com vocês, pra não demorar tanto. Aqui vocês vão apertar os dados de imagem e confirmar. Tudo beleza. O vídeo vai ficar um pouco longo, não sei. De repente. Bem, gente. Entrei aqui na minha vaca. E a primeira coisa que a gente vai fazer é sair da conta. Você vai vir aqui, pra quem não sabe. Você vai apertar nesse negocinho aqui. E vai botar o nome Sai. Beleza. Saiu da sua vaca. Lembrando que lá na sua conta secundária não vai afligir nada. A sua só tá saindo aqui. E vocês vão entrar numa vaquinha outra vez. Pra vocês criarem a conta. Não precisa salvar nem nada. Nem nada, gente. Então, eu cujo pra você não apagar a vaquinha sem querer que você não vai apagar de tudo. Entendeu? Que o que aconteceu comigo essa semana. Que eu fui eliminar um espaço e apaguei a vaquinha. E perdi uma conta secundária que eu não salvei. Que foi 17 mil. Então, foi uma facada só. Agora que eu tenho duas contas com nadas. Do a vaquinha, eu posso fazer uma conta secundária. Pra mim mandar coisa. Então, eu demoro muito pra mandar essas coisas. Vou vir aqui. E vamos no usuário. E vocês vão escolher qual que é um usuário. Se é feminino ou masculino. Eu vou ver qual que é um e vai. Beleza. Cheguei aqui. Vou escolher qualquer coisa. Vou ficar com essa aqui mesmo. Que é a primeira. E vamos lá. Beleza. Aqui você já sabe o método pra fazer. Pra você ganhar a vaquinha. Então, eu nem percebo você sair do lugar, né? Porque a loita já te dá o suficiente, né gente? E o alaquinho também. Olha. Você já ganha mil. E com a roda que te ajuda, você ganha mais ainda. Dependendo. Olha. Eu já tô com praticamente 3 mil, gente. Praticamente. Vamos olhar aqui. Vamos. Beleza. Aqui. Já ganhei um XP. Vou alimentar o bichinho aqui. Gente, não precisa salvar só. Se vocês quiserem salvar. Vocês não vão sair dessa conta. Então, vamos passar de nível rápido aqui. O alaquinho parou em 9%, gente. Mas, eu já criei. Agora, vamos pro próximo criar, né? Porque como eu perdi minha conta secundária lá. Eu vou fazer a mesma coisa. E já já entro com vocês. Aqui, eu já entrei na conta secundária da outra. Então, a gente já vai sair dessa conta, né? E criar outra. Ele não vai sair daquela outra lá. Assim. E vamos dar uma conferida, né? Lá na outra conta, se tá tudo certo, né? Porque, né? A gente não pode acontecer nada de errado. De eu, tipo, sair da conta e a outra não ficar lá. Porque eu clonei. Não pode. Tem que ser essa conta diferente. Pronto. Vou deixar entrar aqui. Já escolhi essa aqui. E vou iniciar. E pronto, gente. A mesma coisa. Eu vou tá abrindo a mesma duas abas. Pra vocês terem noção que as duas ficaram certinhas. Então, vocês tomem cuidado pra vocês não perderem o alvo aqui em original. Porque aí sai tudo. Sai tudo. Aí tu perde tudo. Aí fica muito chato. Aí já ronda. Aqui, ó. Agora você tem duas contas secundárias liberadas. Que vocês podem entrar todo dia. Pra pegar as recompensas. As duas recompensas de boas. Entendeu? Eu vou abrir a outra pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Tá bom? Aqui, gente. É aquela leaf. A life. E essa. Que eu abri. Que eu deixei as duas abas abertas. Cadê? Vocês já viram, né? Que eu criei duas contas. Né? É essa. E a outra. Porque eu não sei o que aconteceu. Que ficou preta a tela. Que eu acho que ficou. Aí, gente. As duas contas criadas. Na life. E no original. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem bastante like. Compartilhem pra todo mundo ver esse vídeo, gente. É muito bom. Muito importante. E vocês viram lá que tem várias contas pra vocês criarem, né? Né? Uma atrás do outro. Aqui, ó. E vocês só entrarem. Numa vaca em life original. Não. A sua conta vai estar lá normal. Não vai acontecer nada, tá? Vai estar lá de boas. Um beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.